Lote 42, Picasso, 11 e 12 em leilão, 7.200 reais, abrimos o pregão, quem confirma, 7.200 reais, abrimos o pregão, 7.200 reais, 7.200 reais, abrimos o pregão, já tem oferta? 7.200 eu tenho, oferta auditório por enquanto, 7.200 eu tenho, oferta auditório, quem dá mais? 7.200 e 4, 7.400 eu tenho, oferta auditório por enquanto, quem dá mais? 7.400, amor oferta, oferta auditório e 6 agora, 7.600 eu tenho, oferta auditório por enquanto, não mais, 7.600 eu tenho, Darei 1, 7, 600, 7, 8, 78 eu tenho, 7, 8 eu tenho e vou vender. 1, 7, 8, 8.000, 8 mil reais eu tenho, a oferta auditória, e se não mais eu vou vender. E 200 voltou, 8 e 2 eu tenho, e se não mais eu vou vender. Darei 1, e 4, 8 e 4 eu tenho, a oferta auditório, por enquanto. E se não mais eu vou vender, darei 1, 8 e 4 eu tenho, a oferta auditório, e se não mais eu vou vender. Agora, 8.600 eu tenho Oferta, oferta, oferta Auditório, por enquanto E se não mais eu vou vender Dure uma, 8.600 eu tenho Oferta auditório, por enquanto E se não mais eu vou vender Dure duas, 8.600 reais É venda Lote 44, 114 Palace 1011 Em leilão, 7.600 eu tenho Direto de Maringa Oferta, 7.88 mil 8.000 reais eu tenho 8.000 oferta online, 8.2 eu tenho 4.600, 8.800 online 8.800 oferta, oferta online 9.000, 9.000 reais eu tenho 9.000 reais oferta Oferta e 2 online 9.2 oferta online Por enquanto 9.4 e 6.9 e 8 Online oferta 10.200 eu tenho 10.2 oferta auditório Por enquanto, 4 online 10.4 eu tenho Oferta, oferta, oferta online Por enquanto, não mais 10.6 eu tenho Oferta online Por enquanto, quem dá mais? 10.6 e 8 10.8 eu tenho 10.800 oferta auditório Atualiza a página 11.000 online 11.000 eu tenho 11.2 e 4 11.4 online 11.4 eu tenho 11.4 oferta online Por enquanto, não mais 11.6 eu tenho E 8 11.8 online 11.8 eu tenho Oferta online Por enquanto, 12.000 12.000 reais eu tenho Oferta, oferta, oferta auditório Por enquanto, 12.000 eu tenho Oferta auditório E se não mais eu vou vender Dois e 2 online 12.2 e 4 Voltou 12.4 eu tenho Oferta auditório Por enquanto, e se não mais Eu vou vender E 6 online 12.6 e 8 12.8 eu tenho Oferta auditório 12.8 eu tenho Oferta, oferta auditório Por enquanto, 12.800 eu tenho Só um minutinho 12.8 oferta auditório Se não mais eu vou vender Dois e 1 12.8 eu tenho 13.000 online 13.200 voltou 13.2 eu tenho Oferta, oferta auditório 13.200 oferta auditório E se não mais eu vou vender Só um minutinho Dá-lhe 1 13.200 eu tenho E vou vender 13.4 Oferta online E 6 voltou 13.6 eu tenho 13.600 eu tenho E se não mais eu vou vender 13.6 dole 1 13.6 eu tenho Oferta auditório E se ninguém mais eu vou vender Dole 2 E 13.600 reais E se não mais É venda Lote 56 É leilão Mais perdida Que cega em tiros Lote 56 É leilão Ah Tá aí Freelander Abre o pregão Freelander Tá aí a Freelander 10.10 É leilão 22.000 reais Oferta O incremento é de 500 em 500 22.000 reais Oferta É online Que isso Não Não tá nada aberto 6 Ela não deu Entra Só isso Ela não deu Ela não deu Pra entrar 22.000 reais Oferta Online O incremento é de 500 em 500 Dá dole uma de novo 22.000 reais Oferta Online Quem dá mais que 22.000 22.000 eu tenho Oferta Online E se não mais eu vou vender E 500 22.500 a Freelander Dole uma 22.500 eu tenho Oferta Online por enquanto E se não mais eu vou vender 22.500 Dole 2 É venda Online Note número 58 Agile 12.13 11.600 reais Oferta Online Quem dá mais 11.600 11.8 12.2 Eu tenho 12.4 Online 12.4 Eu tenho Oferta Online por enquanto Quem dá mais 12.4 Eu tenho E 6 12.6 Eu tenho 12.600 12.8 12.8 Eu tenho 12.8 Eu tenho 13.000 13.000 reais Eu tenho 13.000 Oferta Auditório Por enquanto Não mais 13.200 Eu tenho 13.200 Eu tenho Oferta Auditório Que 4 Lá no fundo 13.400 Eu tenho E 6 Voltou 13.600 Eu tenho 13.800 Eu tenho Oferta Auditório 14.000 14.000 reais Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto 14.200 14.2 Eu tenho Aí 4 14.4 Eu tenho Oferta Auditório Por enquanto Não mais 14.400 Dori 14.6 Eu tenho 14.600 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dori 14.6 Eu tenho Oferta Auditório E 8 14.8 Eu tenho Oferta Auditório E se não mais 15.000 15.000 15.000 Eu tenho 15.000 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dori 15.000 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Dori 15.200 15.200 Eu tenho Oferta Auditório E se não mais Eu vou vender 15.000 15.000 E 4 15.000 Eu tenho Oferta Auditório E se não mais Eu vou vender Dori 15.000 Eu tenho Oferta Auditório E se não mais Eu vou vender Dori 2 É venda Vendendo É sinistro Pequena monta É 0 km Sinistro No transporte Toyota Corolla Cheio 19.000 Ah o incremento é de mil e mil Eu tenho Oferta Online Por enquanto 75.000 Eu tenho Oferta Online Corolla Cheio 19.000 75.000 Oferta Online Quem dá Mais 75.000 76 Eu tenho Direto de Apucarana Paraná 76 Eu tenho Ah tá Santa Bárbara Ah tá Tá em Santa Bárbara do Oeste 77 Eu tenho 77 mil reais Oferta Online 77 Oferta Direto De Cutucar No Bahia 77 mil reais Oferta Online Por enquanto Não mais 70 É sinistro Pequena monta É É meu Zero Sinistrado No transporte 77 Eu tenho Oferta Online E se não mais Eu vou vender Dori Uma 77 mil reais Eu tenho Oferta Online E se não mais Eu vou vender Dole 2 E 77 mil É venda Online Lote Número 71 Mini Cooper 13 14 Leilão Tá aí O incremento é de mil E mil Eu tenho Oferta Online 41 mil reais Eu tenho Oferta Online Por enquanto Quem dá mais 41 Eu tenho Oferta Oferta Online Não mais 41 Eu tenho E 2 42 mil Reais Eu tenho Oferta Online Por enquanto Quem dá mais 43 Eu tenho Online 43 mil Reais Eu tenho Oferta Online Por enquanto Quem dá mais 43 mil Reais Eu tenho Oferta Oferta Online 43 eu tenho Oferta online, meu senhor 43 eu tenho E vou vender, dou-lhe uma 43 mil reais eu tenho Oferta online por enquanto E se ninguém mais eu vou vender Dou-lhe duas e 43 mil reais A maior oferta online É venda, lote 84 Siena, atrativ 1.01718 E leilão 16.200 reais Oferta online 16.200 Oferta online Quem dá mais? 16.2 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 16.4 16.6 é 7.000 17 eu tenho E 2, 17.2 eu tenho Oferta auditório por e 4 Online 17.4 eu tenho Oferta online por enquanto Não mais 17.4 eu tenho Oferta, oferta online E 17.6 voltou 17.6 eu tenho Oferta auditório por enquanto Não mais 17.6 eu tenho E 8 online 17.8 eu tenho 18.000 online 18.000 eu tenho Oferta e 200 eu tenho 18.2 Oferta auditório E 4 18.4 eu tenho Oferta auditório E 6 online 18.6 eu tenho E 8 também 18.8 eu tenho Oferta, oferta online 19.000 19.000 eu tenho Oferta online por enquanto 19.000 eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender E 200 19.2 E 4 19.4 eu tenho E vou vender Doriuma E 6 online 19.6 eu tenho E vou vender Doriuma E 8 também 19.8 eu tenho E vou vender Doriuma 20.000 20.000 reais eu tenho E vou vender Doriuma 20.000 reais eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender Doriuma 20.000 reais e 200 20.200 eu tenho E 4 20.400 eu tenho Oferta online Doriuma 20.400 eu tenho Oferta online E se não mais eu vou vender Doriuma 20.000 reais e 200 É venda online Lote número 85 Adios 16 e 7 Em leilão O incremento É de 500 em 500 Eu tenho Oferta online 15.000 reais e 500 eu tenho 15.500 é 6 16.500 na primeira 16.500 eu tenho Atios Em leilão 17.000 online 17.000 eu tenho Oferta online 17.000 eu tenho E 500 17.000 eu tenho Oferta online 18.500 18.500 na primeira 18.500 eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto Não mais 19.000 online 19.000 eu tenho Oferta online Por enquanto Não mais 19.000 eu tenho Oferta online Quem dá mais 19.000 reais eu tenho Oferta Oferta online Por enquanto Não mais 19.000 eu tenho Oferta é online E 500 19.500 eu tenho Oferta auditório 19.500 eu tenho Oferta auditório E vou vender Dole uma 19.500 eu tenho Oferta auditório Por enquanto E se ninguém mais Eu vou vender Dole duas E 19.500 reais E se não mais É venda Lote 8.600 Fiesta Sedan 13.14 Em leilão Tá aí o motor Não é original Mas tá regularizado Na base estadual de registro 11.800 reais Abrimos o pregão Já tem oferta Obrigado 11.800 12.000 12.000 reais Eu tenho 12.200 também 12.204 12.4 e 6 Eu tenho 12.600 12.600 12.800 12.800 12.13 13.2 de pé 13.200 Eu tenho E 4 13.6 voltou 13.600 13.8 Eu tenho 13.800 Oferta 14.200 De pé 14.2 Eu tenho Entro online 14.4 Eu tenho De pé 14.4 Eu tenho Oferta auditório Quem dá mais 14.4 Eu tenho Oferta auditório Por enquanto Não mais 14.4 Doriu E 6 Online 14.6 Oferta online Por enquanto 14.8 Eu tenho 14.8 Eu tenho E se não mais Eu vou vender Doriu 15.000 Online 15.000 Reais Eu tenho E vou vender Doriu 15.000 Reais Eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriu 2 E 15.000 Reais E se não mais E 200 15.200 Eu tenho Oferta auditório E se não mais Eu vou vender Doriu E 4 Online 15.4 Eu tenho Oferta online Doriu 15.4 Eu tenho Oferta online E se não mais Eu vou vender Doriu 2 E 15.400 Reais É Venda online Loto 128, Sandero 16, 17, leilão 390 reais Referente a logística por conta de quem comprar 20 mil e 200 reais Oferta online Quem dá mais 20 mil e 4 20 mil e 6 eu tenho 20 mil e 8 online Quem dá mais que 21 mil 21 mil eu tenho 21 e 200 online 21 e 4 21 e 400 eu tenho 21 e 4 Oferta auditório Quem dá mais que 21 e 400 21 mil e 400 eu tenho 21 e 400 oferta auditório por enquanto Não mais 21 e 400 eu tenho E 6 e 8 21 e 8 eu tenho Oferta auditório 21 e 800 eu tenho Oferta auditório por enquanto Não mais 21 e 800 eu tenho Oferta auditório por enquanto 21 em 8 dole e uma? 21 em 8, 22 mil 22 eu tenho 22 mil reais eu tenho oferta online, atualiza a página 22 oferta online 22 e 2 oferta 22 oferta online pode ser 22 e 2? 22 e 200 eu tenho oferta auditório, quem dá mais? 22 e 200 eu tenho oferta auditório, por enquanto não mais, dole uma 22 e 200 eu tenho oferta, oferta auditório e se não mais eu vou vender dole duas e 22 mil e 200 reais e se não mais tempo da internet só um minutinho por gentileza venda e se não mais não mais não mais não mais não mais Tchau, tchau